O que trago dentro de mim, preciso revelar Eu solto um mundo de tristeza que a vida me dá Me exponho a tanta emoção, nasci pra sonhar e cantar Na busca incessante do amor que desejo encontrar O que trago dentro de mim, preciso revelar Eu solto um mundo de tristeza que a vida me dá Me exponho a tanta emoção, nasci pra sonhar e cantar Na busca incessante do amor que desejo encontrar Tanta gente por aí, que não terá A metade do prazer que sei gastar No amor só madrugada, que padece não esquece Que há sempre um amanhã para o seu pranto secar Tanta gente por aí, que não terá A metade do prazer que sei gastar Do amor só madrugada, que padece não esquece Que há sempre um amanhã para o seu pranto secar A metade do prazer que sei gastar A metade do prazer que sei gastar A metade do prazer que sei gastar Do amor só madrugada, que sei gastar Tanta gente por aí, que não terá A metade do prazer que sei gastar Do amor só madrugada, que padece não esquece Que há sempre um amanhã para o seu pranto secar Tanta gente por aí que não terá A metade do prazer que sei gastar Do amor sou madrugada que padece e não esquece Que há sempre um amanhã para o seu pranto secar Do amor sou madrugada que padece e não esquece Que há sempre um amanhã para o seu pranto secar